Sua irmã voltou pra casa assim, está aqui! Está a ponto de encontrar com a filha bastarda! Todos os esforços são feitos para afastar Amélia de Fernanda. Agora ela vai sabendo que eu sou capaz. Vai embora daqui agora mesmo! Não toque ela! E você não se mete! O que houve aqui? Mas o reencontro entre mãe e filha é inevitável. Luisa Fernanda. Nesta segunda, seis da tarde. Você está viva, Luisa Fernanda? Um caminho para o destino. Um caminho para o destino.